Oiê pessoal, eu sou a Polly, eu tô aqui com a cara da alegria, tem feirinha no Roblox, item grátis, gente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e são dois roxinhos, temos este aqui e este da TV que a gente fica assim, é só clicar em comprar e obter agora e agora este aqui, o item vai para o nosso inventário, lembrando gente, corre para pegar porque depois alguém pode se tornar pago vamos conferir no nosso inventário bom gente, quem sempre se enuncia uma TV, o momento é esse, boa sorte para vocês e até o próximo vídeo